Oi galera, está começando mais um vídeo pancada Aqui no meu canal, Laya Mas hoje, deixa eu falar com a galera Porque esse vídeo, gente, não é legal É um vídeo muito triste hoje Porque a gente vai ter que falar tchau para os parquinhos Porque a irmã não vai mais morar aqui Tá bom, irmã, onde você vai? Você já sabe onde a irmã vai morar? Você vai mudar da casa? Vou, eu vou para outra casa, entendeu? E a gente nunca mais vai voltar aqui, Laya Tá bom, galera, a gente nunca vai voltar aqui A irmã vai mudar da casa nova Isso, então a gente tem que falar tchau para todos os parques hoje Tchau, parque Ó, vamos fazer uma despedida legal? Sim! Vamos? Então nessa despedida Você vai ter que ir em todos os parques comigo Tá Combinado? Tudo? Tá Balança, gangorra, gira-gira Tá bom Tudo A gente vai para a gente poder falar tchau Tá bom Para a gente poder falar tchau Ah, eu estou triste Mas olha, talvez o outro condomínio tem parquinho É segredo Segredo, gente, é segredo Isso, vamos então? Vamos Então vamos, galera Pode escolhendo um Porque, ó Hoje, gente Vamos falar adeus Para os parques Aqui desse condomínio E é muita coisa que tem aqui E vai ser a última vez, galera Que vocês vão ver esse parquinho Então aproveite o vídeo de hoje Dê muito like Se inscrevam E prestem atenção No que vai acontecer no canal Tem coisas novas Vindo por aí Muitas novidades Tá bom? Então, gente Vamos bora, hein? Laira Oi Aonde você vai subir primeiro? Deixa eu ficar aqui, gente Então vai Gente, despedida, hein? A última vez que a Laira vai subir aí Depois acabou, galera Sim, vai lá Rápido, rápido Eu quero ver você no túnel Gente, olha que legal o túnel Oi? Vem então Galera A Laira nunca mais vai entrar nesse túnel Olha, ela tá triste Vai, escorrega, hein? A última vez nesse amarelo Vai, Laira Aproveita Agora vai nesse outro lugar Tem que ir no vermelho, né? No escorregador vermelho Vai lá Olha, gente Olha o escorregadorzão Esses bancos bonitos Tem muita coisa aqui legal, né? Tem muita coisa legal Então aproveita, neném Que a gente vai embora Aproveita Aproveita, hein? Que a gente vai embora, Zé Aproveita Vocês dois, né? Isso A galera tem que aproveitar Última vez, hein? Vai, Laira Uh Que legal Laira Conseguiu Aproveitar? Sim Aproveitar, gente Então vem pra cá, ó Vai lá Já vai falando tchau Pra esse lugar Fala tchau pro lugar Tchau, Laira Tchau, Corregador Isso Tchau, Colorido Tchau, Colorido Nossa, gente Vamos falar tchau Agora Vamos pra balança Sim Vamos lá A última vez da Laira Na balança Cuidado, hein? Vai ser alto, ó Uh Que legal Mais alto Mais alto? Sim Já não tá alto o monte, não? Não, tá mais alto Olha, gente As balanças Aproveita, Laira Que é a última vez Não é, amiga? Gente, eu tô muito triste A Laira nunca mais vai ver Essa balança, né, Laira? Uhum Nunca mais vai ver Nunca Irmã, vai Tá bom Agora chega Já acabou Falou tchau Pras duas Tchau Tchau, Amor Tchau, Amor Ai, galera É triste Mas a gente tem que falar tchau Pra tudo isso Esse parquinho A Laira não vai poder ir, gente Eu não sei porquê Mas tem essas faixas aqui, ó Olha só, galerinha Diz tchau Diz tchau aí de casa Pra esse daqui A Laira tá falando tchau É triste Mas vamos se despedir Nunca a gente vai vir aqui Isso, a gente nunca mais vai vir aqui Nunca, gente Nunca mais Laira Oi No gira-gira Olha lá pra galera Senão você cai Vamos rodar? Vamos pra cá, pra cá Uhum Uhum Legal? Legal? Gente Vamos descer pra falar tchau agora Tchau Vem, galera Vamos lá Tchau, parquinho Tchau, parquinho Nossa, galera Eu vou sentir Muita saudade desse parque Galera Eu vivi muitos momentos bons Gravei muitos vídeos aqui com a Laira Eu vou sentir muita saudade Sim, gente Eu tô com muita saudade Já tá com saudade? Sim A gente chegou no outro parquinho Ah, mas eu não tô feliz Ah, por quê, irmã? Porque a gente vai ter que falar adeus Sim, falar adeus Gente Eu tô triste Eu também tô muito triste Laira Oi A gente vai ter que se despedir do escorregador Desse escorregador Sim Vamos? Você vai escorregar nele? Vou Então vai E depois vamos ver as casinhas, tá? Tá Porque a gente não vai mais ver as casinhas Que pena, né? Que pena Vamos, vamos lá Vamos Vamos mostrar pra galera o que mais que tem Olha Que mais que tem Tem muita casinha Ai, gente Entra lá pra despedir, vai Olha a galera Oi Ó, o que você quer? Eu? Sim Quero que você lava a louça Ah, tá bom Pede uma pizza aí no telefone pra mim Alô 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 Oi Alô Oi moça Oi moça Eu quero uma pizza de presunto e queijo Ah, de presunto e queijo De laranja Pode ser, suco de laranja Ah, de nada De nada Olha, Laira Essa casinha verde Nossa, gente E também tem a casinha amarela, galera A tartaruga Oi moça Oi moça Dá aí pra mim, moça Toma Obrigado Moça Tá uma delícia Ah, moça Agora onde você vai? Ah, nessa casinha Tinha Tá Pode ir Eu vou fechar a porta Agora pra ninguém vir Laira Ah Tem uma coisa que você tem que falar tchau Que você gosta Os cavalos, jacaré Tchau Tchau Os cavalos Vamos falar tchau Vai Tchau Cavalo Ah, Laira Você nunca mais vai ver ele Tchau Vamos na balança ali, ó Aquela pequenininha Do seu tamanho Ah, tem essa aqui, ó Deixa eu virar Pera aí Olha, tem esse negócio Pera aí Opa Você viu? Vai, vai lá Olha, gente Acabou esse parquinho, galerinha Olhem bem as coisas aí Que tá passando na tela Porque agora Eu e a Laira Vamos dizer bastante adeus Olha Gente Acabou Infelizmente Eu e a Laira A gente brincou muito, né Aqui nesse parquinho Vem cá Vamos falar tchau Tchau Laira Tadinha Tá beijando Galerinha É triste, né Porque Vocês não vão mais ver esse parquinho Nos vídeos Sim Porque eu e a Laira A gente vai embora Né, Laira Sim A gente vai embora Você despediu de tudo Falou tchau pra floresta Tchau pra floresta Ai Ô, Laira Eu acho que agora Os monstros O homem estranho Vai deixar a gente em paz Sim O monstros O homem estranho Velho É um velho Barbú Acho que eles não fazem Esse velho Esse homem Isso Eu acho que eles não vão atrás de nós mais Porque a gente vai sair desse condomínio A gente vai sair desse condomínio Ai, eu tô triste Também tô Mas eu acho que vai ter parquinho Na casa nova Será? Acho que vai Vamos ver Sim, vamos ver Galera Esse foi o vídeo Vamos finalizar aqui Vem aqui com a irmã Esse foi o vídeo, galera Tchau Tchau Até a próxima, tá? E fiquem aí com os momentos do parquinho E fiquem com os momentos do parquinho Olha Olha Tchau Tchau Tchau